Ainda sobre a apreensão de entorpecentes, presta atenção, uma quantidade de drogas foi recolhida dentro do presídio de governador Valadares. De acordo com a polícia penal, o material pertencia a um detento de 24 anos. Deixa eu chamar a Vivian Dias que ela vai contar detalhes. É dentro do presídio, complicado né Vivian, boa tarde pra você. É isso mesmo Nico, boa tarde pra você e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Olha só, de acordo com o boletim de ocorrência, durante o banho de sol dos detentos, foi arremessado por alguém do lado de fora um recipiente com entorpecentes dentro desse pátio, onde os detentos tomavam banho de sol. O material era para um detento de 24 anos. O policial penal deu ordem para que o jovem não pegasse esse recipiente. Mesmo assim, ele desobedeceu essa ordem e pegou esse material. Ele dispensou o entorpecente próximo a uma pilastra do pátio, viu Nico? O agente penal entrou em contato com a direção, que chegaram ao local e realizaram os procedimentos internos. A droga foi recolhida e o jovem foi retirado do pátio e encaminhado ao setor de enfermaria, que é o procedimento de praxe ali do presídio. O material foi apreendido pelo policial penal, pelas autoridades ali. Nico, volto com você no estúdio. É, não pode, né, Vivian? Está lá em cumprimento de pena, tem toda uma questão relacionada ao comportamento, conduta, né, dentro aí da unidade prisional, né. Infelizmente, a pessoa pega com isso aí. E aí tem um problema danado, né, que tem que ir na frente do juiz. Aí, se tiver com a possibilidade de progressão de regime, vai regredir de regime, né. Toma uma pena lá por disciplina e por aí vai, né. Obrigado, Vivian Dias. Obrigado.